18 anos. Comércio, cadastro e imunização de pessoas mais jovens em todo o estado. HC da Unicampo. Atendimentos são retomados após superlotação. Decisão do Paulistão. Definidas as datas e horários da grande final entre Primavera e Linense. Casa Própria. Caixa Anuncia Feirão totalmente online para financiamento do valor total da residência. Tudo isso e muito mais você assiste no Jornal da TV Sol de hoje que começa em 30 segundos. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos FLEX do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornal da TV Sol de hoje. Antes de começar, eu tenho um convite para você nos seguir nas redes sociais. Digite TVSol48 no Facebook, Instagram e YouTube e acompanhe toda a nossa programação. Agora vamos começar com as notícias. E a primeira é boa. Abriu mais uma faixa etária para vacinação no Estado de São Paulo. Indaiatuba começou, a partir desta segunda-feira, a imunização contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades acima de 18 anos, cadastradas e aprovadas no sistema Minha Vacina pela equipe de médicos da Secretaria da Saúde. A vacinação se estenderá nos próximos dias no Centro Esportivo do Trabalhador, das nove da manhã às seis da tarde. O setor reforça que a vacina para pessoas com comorbidades será aplicada somente com a aprovação da documentação e dos laudos médicos e convocação enviada via e-mail cadastrado. Além disso, as pessoas devem respeitar o horário de agendamento para evitar fila e aglomeração. Dois homens foram presos por furto em Indaiatuba. A polícia militar prendeu em fragrante dois homens por furto de fios da rede elétrica num poste de luz da Avenida Ário Barnabé, no Jardim Morada do Sol, na madrugada deste domingo. Os dois estavam juntos da rede elétrica portando equipamentos e ferramentas para o furto de fios. Durante o patrulhamento na região, a equipe de policiais militares notou que os suspeitos estavam em cima de um poste residencial de energia elétrica. Os homens, ao aproximação do policial, saíram correndo, mas foram perseguidos e detidos. Com eles, foram encontrados duas mochilas pretas e algumas ferramentas utilizadas no furto de fios. Interrogados, eles confessaram a ação e que o material furtado seria vendido. Os criminosos foram apresentados na delegacia, autuados em fragrante e presos na sequência. O HC da Unicamp retomou os atendimentos. O Hospital das Clínicas da Unicamp anunciou que retomou as internações de pacientes para cirurgias eletivas que estavam suspensas por conta da superlutação da unidade desde o primeiro dia deste mês. A suspensão foi necessária para dar vazão aos pacientes que chegaram ao atendimento. A superlutação aconteceu por conta do aumento das internações de pacientes não-COVID e com outros problemas de saúde, além de pessoas infectadas entre 40 e 59 anos. O Hospital das Clínicas da Unicamp é um dos principais da região, atendendo casos de COVID e outras doenças. Foram definidas as datas dos confrontos do Primavera. O primeiro jogo será às 3 da tarde de quarta em Indaiatuba e o outro jogo será na tarde de sábado. Primavera e Linense, já classificados para a Série A2, disputam o título. No próximo bloco tem a prorrogação das inscrições da FATEC. Não sai daí. A gente volta num instante. Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para a entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita à Vila Elvéssia. A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão mama móvel para realizar os exames de mamografia. AMF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse. Qualidade e design que duram. De volta com o Jornal da TV Sol de hoje. A FATEC prorrogou as inscrições para seis cursos. A FATEC prorrogou as inscrições para o seu vestibular que oferece 320 vagas para seis cursos totalmente gratuitos. Os interessados devem se inscrever até às três da tarde desta sexta-feira, dia 11. Devido à pandemia do novo coronavírus, não serão aplicadas provas presenciais. O critério adotado para aprovação é o da análise do histórico escolar das notas do terceiro ensino médio. O único pagamento realizado na faculdade é a taxa de inscrição para o vestibular que custa R$ 39,00. A Caixa Econômica anunciou um feirão com financiamento de 100%. A Caixa Econômica Federal anunciou a primeira edição do feirão digital da casa própria e terá imóveis com possibilidade de financiamento total, ou seja, 100%, sem pagamento de entrada e com carência de até seis meses para iniciar os pagamentos. O feirão será realizado de 25 de junho até 4 de julho. Serão oferecidos mais de 180 mil imóveis em todo o país. Os imóveis poderão ser escolhidos virtualmente pela plataforma do feirão. 6 mil deles são próprios da Caixa e terão condições especiais de financiamento. O Poupa Tempo chegará a mais 20 cidades no Estado de São Paulo. O Poupa Tempo chegará para 20 cidades do Estado de São Paulo. São elas Amparo, Artur Nogueira, Barueri, Boituva, Cabriúva, Campos do Jordão, Serquilho, Embu das Artes, Ilha Solteira, Itararé, Jaguariúna, Monte Mor, Olímpia, Paulínia, Presidente Pitácio, Rio Grande da Serra, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Isabel, São José do Rio Pardo e Tremembé. Ao todo serão 340 unidades em todo o Estado. Serão atendidas mais de 1 milhão e meio de pessoas. São 137 opções online de serviços pelo Poupa Tempo, sendo que boa parte deles pode ser feita via digital. Depois do intervalo, tem mais informações sobre a produção de vacina. A nossa pausa é bem rápida. Não sai daí, a gente volta já já. Bom dia, compadre! Bom dia, compadre! Tudo bem com você? Tô nada, sou! Não consigo dormir direito! Uai, compadre! Já ouviu falar na Físio Mag? Eles têm um tar de um colchão magnético que tira a dor de tudo! Exclusive eu e a Dita compramos o tar do colchão! E é bom mesmo! E ganhamos quatro travesseiros baguá de flocos! Durmo bem mesmo! E é caro, compadre! Que nada, sou! O pessoal lá é pão de negócio! E de onde fica a Físio Mag? Pertico daqui, sou! Na rua Emílio Lopes Cruz 488, no Jardim Besonte, pertico da rodoviária! Mas olha só, compadre! Devido o tar do coronavírus, eles estão trazendo aqui em casa! É só ligar no zap 982928998 ou per 997965224 e chega rapidinho! O compadre Custó disse que tira a dor em pé de cotovelo! Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental! Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também! São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios! Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade! Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você! AOC, sua saúde em primeiro plano! A BOTELICIA faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais! Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos! Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais! BOTELICIA, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo 159, no centro! De volta com o Jornal da TV Sol de hoje! São Paulo chegou a 18 milhões de doses de vacinas aplicadas! O estado de São Paulo atingiu mais um nível importante de vacinação nos últimos dias! 18 milhões de doses aplicadas! No final de semana, aconteceu a vacinação de mais de 120 mil pessoas! A iniciativa foi feita em parceria com as prefeituras em mais de 5 mil pontos de vacinação espalhados por todo o estado! Os municípios que mais vacinaram até o momento são a capital, Campinas, Guarulhos, São Bernardo, São José dos Campos, Santo André, Ribeirão Preto, Santos, Osasco, São José do Rio Preto e Sorocaba! Indaiatuba aplicou mais de 90 mil doses, sendo 61 mil com a primeira dose e 28 mil pessoas com a segunda dose! A Fiocruz divulgou a chegada de mais ingredientes para vacinas! Sábado, a Fiocruz vai receber mais uma remessa de ingredientes farmacêuticos necessário para produzir mais vacinas! O total que será enviado não foi divulgado, mas a Fiocruz informou que o montante será suficiente para garantir a continuidade da produção e as entregas semanais de vacinas até o começo do mês que vem! Ao todo e até o momento, foram produzidas e entregues ao governo mais de 50 milhões de doses de imunizantes! E a seleção definiu que vai jogar a Copa América! Apesar de algumas insatisfações, os jogadores da seleção decidiram que irão disputar a Copa América que começa no próximo domingo! O Brasil estreia diante da Venezuela no estado Mané Garrincha, em Brasília! A decisão dos atletas deve ser comunicada juntamente com o manifesto com críticas à forma como o evento foi organizado em meio à pandemia de coronavírus! Desde a semana passada, quando foi anunciado que o evento aconteceria no Brasil, os jogadores da seleção passaram a discutir um possível boicote! A seleção brasileira disputará a Copa América com um elenco muito parecido com o que está reunido para os Jogos das Eliminatórias com possível acréscimo de três novos jogadores! O presidente da CPF, Marcelo Caboclo, foi afastado por causa de uma investigação sobre assédio sexual! Depois do intervalo, tem a baixa adesão à campanha da gripe, que é a previsão do tempo! Não sai daí, a gente volta num instante! A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza as sessões ordinárias toda segunda-feira, a partir das 18h! Os encontros são sempre transmitidos ao vivo e, no momento, você pode acompanhar as sessões online pela página oficial da Câmara no Facebook e YouTube! Acompanhe e exerça a sua cidadania! Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin, um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol! Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade! Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso Kit Festa! Por apenas R$ 144,00, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas! Isso mesmo, um Kit Festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00! Aceitamos também encomendas de empresas! A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol! De volta com o Jornal da TV Sol de hoje! A campanha da gripe está com a adesão muito baixa e entrou na fase 3! Com baixa adesão, a vacinação para a gripe entra na terceira etapa nesta semana! A expectativa era chegar a 33 milhões de pessoas vacinadas, mas somente 22 milhões de doses foram aplicadas! Até o final da campanha, marcada para o começo do mês que vem, o Ministério da Saúde quer distribuir 80 milhões de vacinas! A orientação é para que as pessoas tomem a vacina da Covid-19 se estiver disponível e, depois de 14 dias, a dose contra a gripe! A Becolinas divulga a lista de objetos localizados na rodovia! A AB Colinas, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, divulgou a lista de objetos localizados na rodovia Santos Dumont, rodovia esta que passa por Indaiatuba. Os objetos encontrados estão à disposição para retirada por seus proprietários. Caso não haja retirada ou reclamação dos itens abaixo pelos proprietários, até 30 dias, eles serão doados, descartados ou então encaminhados à Polícia Militar Rodoviária ou destinados aos correios. Os proprietários podem entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800-703-5080 para receber as orientações necessárias sobre as retiradas dos itens. Vamos ver como fica o tempo em nossa cidade! Na quarta-feira, Indaiatuba terá sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. As temperaturas oscilam entre 18 e 28 graus. Há 20% de chance de chover 12 milímetros. Já na quinta, 10 milímetros são esperados para a cidade com 60% de probabilidade. As temperaturas ficarão entre 18 e 25 graus. Indaiatuba terá sol com algumas nuvens e pode chover rápido em alguns momentos do dia. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Temos um encontro marcado amanhã neste mesmo horário. Eu te espero. Até mais, amigos! Jornal da TV Sol de hoje.